Olá a todos e todas, como é que vocês estão? Eu sou Andréa Moraes, sou militante do movimento por uma escola popular no Sinazef e no momento também estou como coordenadora adjunta da pasta de política para mulheres do Sinazef. E vim aqui, após esses 45 dias de greve, bater um papo com vocês sobre os rumos dela, uma análise que o movimento por uma escola popular tem realizado a partir das dinâmicas recentes das mesas, das diversas falas que correram por aí. E eu acho que a gente precisa pontuar primeiramente no balanço da nossa greve é que a nossa greve ela se iniciou com cinco eixos fundamentais, né? E esses eixos, eles precisavam abarcar a nossa reestruturação de carreira, abarcar a nossa recomposição salarial, além disso, uma equiparação dos auxílios e também o revogaço, que é uma pauta, sim, que dentro de todo o processo do revogaço estaria, inclusive, a revogação do novo ensino médio e, fundamentalmente, algo que muito nos importa e que nos é caro, que é a recomposição do orçamento da rede federal de ensino, que é algo que a gente não pode abrir mão de maneira alguma. Porque, se nós observarmos, ao longo das mesas, a gente já tem aberto mão, né? De algumas questões para que seja possível a negociação. Primeiro, nós abrimos mão que a recomposição salarial pegasse de 2010 para cá e pegamos a partir de 2016. Depois disso, nós assinamos um acordo em que a equiparação dos auxílios não veio, né? Nós tivemos bem abaixo daquilo que nós solicitamos e, mesmo assim, nós assinamos esse acordo. Mas não é possível que a gente continue a abrir mão de questões que são fundamentais para nós, né? Nessa última mesa, por exemplo, né, que foi docente, a gente precisa considerar que, mais uma vez, o governo fez parecer que houve um avanço, algumas falas fizeram parecer que houve um avanço, mas não houve. O reajuste zero para 2024 não é ruim apenas para nós, mas é ruim principalmente e fundamentalmente para uma parte da categoria que já é prejudicada, que são os aposentados e os pensionistas. Será que, mais uma vez, a gente vai, né, abandonar essa pauta e deixar que seja reajuste zero para 2024, mesmo sabendo que há orçamento para isso? E esse é um ponto para a gente poder refletir, certo? Mas, para além disso, é, e os revogaços? Até que ponto nós avançamos? Nós entendemos que, na mesa com o MEC, apesar de toda enrolação, e sim, eles também estão nos enrolando, né, o sindicato, o Sinasef tem feito um esforço enorme para que essas pautas, elas sejam ouvidas e atendidas. Em algumas, nós temos promessas, mas nenhuma garantia. É mesa para marcar mesa, né? E nenhum acordo, de fato, tem sido firmado em nenhum dos pontos, embora, aparentemente, nós tenhamos avançado. Mas, não é algo, é importante dizer isso, certo. Não é algo fechado e encerrado. São promessas, tá? Ou seja, será que a gente também vai sair de uma greve sem que nenhum tipo de acordo, de fato, seja firmado com essas mesas? Só promessas que nós não saberemos quando é que serão cumpridas? A revogação do ensino médio já foi posto aí, não está na pauta desse governo. A gente vai desistir de pressionar, de dizer da nossa insatisfação, né, quanto a isso? Eu acho que a gente precisa, são pontos de reflexão que nós precisamos colocar. Mas, mais importante do que isso, aliás, tudo é importante, né, gente? Mas, assim, fundamentalmente, eu queria chamar a atenção para um ponto específico, que é a recomposição orçamentária da Rede Federal do Ensino. Essa recomposição que ninguém toca no assunto. Essa recomposição que nós já pedimos audiência com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia e nós não fomos atendidos. Eles sequer responderam, né, ao documento que foi enviado. Quando é que nós vamos começar a pressionar o governo Lula e todos esses ministérios para que eles nos atendam, para que eles possam dizer qual é o ponto que eles afirmam que vão valorizar a educação, mas não corresponde a nenhuma das expectativas desse processo de valorização. A gente ouviu a notícia que houve uma recomposição de 347 milhões. Veja, isso não é nem 10% daquilo que está sendo pedido de recomposição. Mais uma vez, todas as nossas lutas são por recomposição. Uma recomposição de perdas acumuladas, nesse caso, desde 2016. Foi uma perda enorme. Veja, 347 milhões. Não significa nem 10% daquilo que nós precisamos para melhorar a educação desse país. Isso é para recompor que foi perdido. E eu acho que a gente precisa continuar abatendo essa tecla. E a gente precisa entender que essa é uma pauta-eixo da nossa greve. Como é que a gente pode simplesmente dizer que já se esgotou as negociações se a gente, até o momento, não conseguiu avançar praticamente nada a partir desse debate? É preciso que a gente exija que esse governo sente conosco para debater orçamento. É fundamental que a gente garanta que eles se comprometam com essa pauta, já que eles defendem a educação. E sendo a nossa greve por educação, nós também não podemos abandonar esse eixo. Veja, para isso, eu acho que a gente precisa, de fato, qualificar os debates da nossa base. Trazer cada vez mais que a força da nossa greve fez avançar algumas pautas. Conseguiu fazer com que o governo sentasse conosco. Mas a gente ainda precisa avançar mais. Nós não podemos permitir que o governo diga para nós quando é que essa greve acaba. Nós não podemos permitir que seja o governo que determine quem é que vai assinar por nós esse acordo. Veja, todos nós somos o sindicato. Cada um de nós, dos filiados na base do SINASEF, são o sindicato. E é a base quem decide. E é a base quem define se nós vamos ou não sair da greve. Nós não podemos permitir que seja o governo que diga isso para nós. Quais são os termos que nós vamos colocar? Existe um sindicato que nós sabemos que não tem carta sindical para nos representar. E nós não podemos permitir que seja ele aquele que supostamente vai assinar o acordo. Porque ele não nos representa. Por conta disso, a gente acredita profundamente, e a gente é o MEP, o Movimento Por Uma Escola Popular, que todos nós precisamos tomar conta das informações necessárias, participar das assembleias de base que acontecerão entre o dia 22 e o dia 25, certo? Para que na plena que vai acontecer dia 26, nós estejamos devidamente informados e orientados para tomar a decisão que é melhor para toda a categoria. que é melhor para toda a educação do país, que é melhor principalmente para os filhos e para as filhas da classe trabalhadora. Então, eu deixo aqui esse recado para que vocês possam participar, participar ativamente, se informar do que tem acontecido e principalmente manter-se na luta, mais avançando cada vez mais dela, porque a força dessa greve vem das assembleias de base, vem da categoria, vem da nossa insistência em nos manter-se mobilizados. Até mais, companheiros e companheiras.